O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleja por você Levanche os teus olhos E veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus Pense no mal Por finalização Rayane Amanda Aê Rayane E veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus